Voltei minha galera linda, maravilhosa! E hoje trazemos mais uma receitinha saudável aqui no canal. Eu sou Pau Carvalho das receitinhas faces da bala. E hoje meus amores vamos preparar um bolo feito de banana da terra, gente. Não vai farir de trigo. Nós usamos um leite, mas pode ser substituído pelo leite de coco. Então é um bolo totalmente saudável. Aqui no liquidificador nós vamos adicionar duas bananas da terra bem maduras, três ovos, três quartos xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de leite de 200 ml, ou você pode substituir pelo leite de coco, como eu falei. Uma colher de canela e pó, é totalmente opcional. Você pode usar também uma colher de essência do seu gosto, uma pitada de sal e vamos bater até estiver tudo muito bem líquido. Prontinho! Agora nós vamos despejar aqui na tigela e vamos acrescentar uma caixa de 165 gramas de farinha de avelha. Vamos colocando aos poucos e mexendo. Vamos adicionar o restante. Aqui eu cortei meia banana da terra e vou jogar aqui por dentro, porque quando o bolo assa fica esses pedaços de banana no meio da massa e fica uma delícia. E para finalizar eu vou adicionar uma colher de fermento em pó. Nosso bolo já está pronto, agora vamos despejar aqui na forma. A minha forma já está untada com manteiga e farinha de trigo. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Antes de começar a preparar o bolo, já ligue o forno e deixe ele bem aquecido. Tá bom, meus anores? Prontinho, pessoal! Agora eu vou levar ao forno. Assim que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês. Nosso bolo já ficou pronto. Gente, está uma fofura e um cheiro delicioso. Olha que lindeza ficou nosso bolo. Agora vamos colocar aqui no nosso prato e cortar um pedacinho para vocês verem a textura desse bolo. Que perfeito, gente! Tcharam! Olha que lindão, gente! Agora eu vou cortar um pedaço aqui. Olha que delícia! A gente está esvagaçando de tão fofo que ficou! Olha que fofura! Olha que fofura! é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações, gente, para sempre que eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. Tá certo, meus amores? Um grande beijo e fique com Deus! Até a nossa próxima receita! Tchau! Tchau! Tchau!